Vem aí, a música do irmão com classificação livre O aniversário do Jay, versão brasileira 8.7 Vamos entrar na casa, vocês Entrei na casa, agora vamos fazer isso agora Vou ir lá na cozinha Pronto, eu fiz um bolo Bolo de aniversário para o Jay Eu vou tomar banho agora Agora eu vou dormir Pra me cuidar Estamos de volta com a música do irmão Já tá ficando este dia Já acordei E agora eu vou Agora eu banhei Agora eu vou ir na casa do DJ Eu tô correndo agora Entrei na casa do DJ Agora eu fui pra casa Se agora eu vou dormir Vou dormir de novo Já tá ficando a noite Já tá ficando a dia Eu fui pra escola dormir Pula na cama Faz o pastel Faz o pastel Agora São tantas perguntas Na sombra lueira Oncini Tchau Tchau There's a reason why we...